Outra pauta que está no Congresso também é a questão do voto impresso. O senhor desistiu do voto impresso, não resistiu, vai adotar até o final. Tem manifestações no dia 1º de agosto, tem manifestações no dia 7 de setembro. Como é que vai ser isso? Qual a condição do senhor? Vamos lá, vamos deixar bem claro essa questão do voto impresso. É uma maneira que você tem de garantir a transparência das eleições. Essa urna eletrônica, apenas três países usam no mundo. Bangladesh, Chegui e nós aqui. Ninguém usa mais. Agora, por que o ministro Barroso e as ideias do parlamento agora que são contra o voto impresso? Fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Nós queremos transparência. Porque eleições suspeitas ou fraudadas não são eleições. Se não tem o prédio, eleição para síndicos. Se percebe que houve fraude, o que você faz? Faz uma nova eleição. A gente não quer fazer uma nova eleição. Eu espero na semana que vem apresentar as provas de fraude. Aqui nessa sala onde você está. Para a gente falar que realmente, essas eleições que temos realizado no Brasil não são seguras. Nós vamos apresentar uma fraude em 2014, segundo turno de 2014, onde, segundo as pessoas que trabalharem acima disso, o S1 tem outras eleições. Isso vai ser comprovado e qualquer pessoa vai montar essa realidade. Agora, o ministro Barroso diz que o TSE não tem como você entrar nos computadores do TSE. Então, ministro Barroso, cadê a tela? Olha lá, ministro Barroso. Temos um hack preso em Minas Gerais. Preso por quê? Porque ele entrou no TSE. Olha, se são seguros, o sistema de informatização do TSE é seguro, por que ele está preso? Não está na cara que não podemos partir do princípio. Quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, vai contar os votos no final da linha. Isso é claro. Nós queremos eleições limpas. Eu passo a faixa para quem ganhar eleições de forma transparente e ponto final. Agora, o parlamento está tentando. O Barroso, ministro, foi no parlamento, conversou com o líder dos partidários e a partir dessa liderança, vários líderes trocaram os integrantes da comissão que analisam o voto impresso. E ao trocar, eles agora vão votar contra o voto impresso. Ou seja, a gente pode morrer o voto impresso na comissão. É isso que está acontecendo no momento. Agora, é lamentável o que o Luiz Barroso está fazendo para manter o sistema de votação atual para o ano que vem. Se não passar o voto impresso, o resultado da eleição não agrada ao senhor, o senhor vai pedir novas eleições? Como é que vai ser? Tem gente que fala, não, vai ser igual nos Estados Unidos, o pessoal vai invadir o Congresso, vai invadir o Palácio Federal. Olha, nós estamos fazendo tudo para evitar problemas. Não tem cabimento. Olha, o Datafolha diz que o Lula tem 49 e tem 25. Depois ele tira o segundo turno e ganha de 60% de mim. Agora, eu voando pelo Brasil todo, sem problema, ele não consegue comprar uma piga no botiquim que vai ser vaiado. O senhor acha que as pesquisas estão foradas? Estão. O senhor acha? Acho, tenho certeza. O Datafolha mesmo, em 2018, dizia que eu não iria para o segundo turno e se fosse, perderia para qualquer um. E aconteceu exatamente o contrário. Agora, eu só conseguia ser eleito porque eu tive muito voto. Se fosse uma votação normal, bigode a bigode, na gíria nossa, ele teria perdido a eleição. Eu vou comprovar semana que vem que a S. Neves ganha as eleições de 2014. Como? O hack veio aqui com gente que entende de informática. Hack do bem, né? O pessoal que entende de informática e mostrando. Quer ver uma coisa? Você tem uma moeda aí, eu tenho uma moeda aqui. Se eu jogar essa moeda 231 vezes para você, vou imaginar, 231 vezes. Ela dá cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. É possível acontecer isso? Por 231 vezes? Acho que não, né? Qualquer um que entende um pouquinho de probabilidade, estatística, sabe que não vai acontecer. Eu vou demonstrar aqui que a fotografia, minuto a minuto, dos votos chegando no TSE no segundo ano de 2014, dava a S. Dilma, a S. Dilma, a S. Dilma, a S. Dilma, a S. Dilma até o final. E sempre com a Dilma, um montante pouco maior do que a S em todas as vezes. Isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de acontecer. O senhor vai apresentar uma live, vai apresentar um relator? Eu vou convidar, não vai ser aqui não, vai ser lá na presidência, eu vou convidar a imprensa e com as minhas mídias sociais vai transmitir. Eu acredito que uma hora dá para demonstrar tudo isso aí e a gente desmonta essa tese do ministro da rua do TSE que as zonas eletrônicas não são fraudadas. E o que o senhor vai fazer oficialmente com essas informações depois? Com isso tudo, eu encaminho ao TSE, lá tem um corregidor que vai tomar a providência. Agora, o que vale mais do que todos nós aqui é a opinião pública, que no meu entender não vai aceitar as eleições sem uma forma de ser auditada e temos também a contagem pública. Não basta você ter o voto impresso que a contagem tem que ser pública também. Meia dúzia de técnicos contra os votos do Brasil. Quem ganha a eleição? É quem vota ou quem contra os votos? Essa é a auditão do popular. É isso que nós queremos demonstrar aqui e dizer que nós sim jogamos dentro das quatro linhas da condição e nós defendemos as eleições limpas. Nós queremos que em quem você votar o ano que vem, esse voto seja contado para aquela pessoa de verdade.